10, 9, o game, Claudinho e Janari, Periquito e Gilbert, Cabeção, aniversário antes do dia. A bateria vai morrer, mas o que que eu vou fazer? Eu tô gravando o jogo aqui no outro celular, que não tem internet, né? Pra salvar essa live pro... Olha o Cabeção, conseguiu ali, pra salvar essa live pra ir pro YouTube. É, mano, tá lá vendo? Eu tô em diagonal. Nada. Que porralha, Cabeça, viu? Tomou? Será que vai chegar? Vai chegar? Ó, ó... 10 a 10, o game. 10 a 10, o game. E esse momento aí que o Claudinho parou ali, aí complica mais ainda a live. E o público não, não, não larga não, tá, gente? Não larga não. Já, já encerra a live aqui. 10 a 10. Pegou, já, já. Que isso, Gilbert? Que bola foi essa? Pegou o Claudinho. Periquito chamou a responsabilidade, levantou, lavar o perica, esquece. Esqueceu de combinar com o Janari, que pegou inteiro, laveu o moço do Olimfães. Pegou o periquito novamente. Levantou, lavar o perica. Paraguai, atentou a Paraguai, ficou na rede 12 e 11, hein? 12 e 11, qual ele é, irmão? Eu tenho carregador, mas até o carregador descarregou. A gente tá aqui desde cedo, pô. Caraca, qual é? Deixa eu ver o nome do atleta que tá cornetando. Paulo Vitor. Pô, nome de goleiro vencedor. Qual é, Paulo Vitor? Pô, PV, me deixou no ventilador, hein? Ó, o Gilbert, pegou o doutor Danico. Levantou, laveu o Claudinho. Diagonal, tava o periquito. Não conseguiu. 3-1, é isso mesmo? É. 13 e 11, deixa eu ver aqui agora. Quantos porcento? 8 porcento. Rapaziada, só mais esse lance. Vou salvar lá, senão vou perder tudo. Vou perder tudo, mas já tô gravando esse jogo aqui em 4K e vou subir depois pro YouTube. Pegou o periquito. Levantou o Gila, vai o perica. Bola fora. Bola fora do perica. Tá, quanto jogo que ele falou lá? Aquela velha rataria. Aí, do futebol, vai descansar. É, linda. Você vai levar em 4K. Deixa isso aí que eu já levo? Deixa. Vamos, leva a sua hora que eu levo o senhor já já. Já vai embora, linda. Vamos já saber o placar aqui, laveu o Nonico. Tá quanto, Nani? 4K. Hã? 4K, mano. 4K e 10. Oi, papai. E formou o Nani? Oi, amor. Ei, minha cerveja, Tina. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Dá um beijo. Não, Tina. Papai nem ia beber, filha. Poxa. Dá um beijo, papai. Dá um beijo, papai. Te amo, tá? Não, vai comigo, irmão. Peraí, deixa eu ver se eu vociaria direito. Te amo. I love you. Não, não mexe, não. Deixa a cerveja aí. Não, não pega aqui, não, filha. Papai tá na live. Não pega, não. Tina. Bola ali, agora. Valentino. Papai. Papai. Oi, amor. Eu quero ir no seu esposo. Papai não vai agora. Papai tá gravando aqui. Chega pra cá, por favor. Obrigado. Valentino. Deixa eu ver quantos porcento. 6%, valeu, gente? Vou encerrar a live pra salvar, deixar salva. E vou gravar aqui, tá, gente? Vou gravar, tô gravando pra subir daqui a pouco pro YouTube. Bola do Nanico ali agora. É, o jogo equilibrou agora. Deixa aí, irmão, que eu levo. Deixa aí que eu levo. É, por isso que eu não queria... Pegou o Claudinho, já já levanta. Bola ali, esquece o já já. 15 e 13, o jogo. Oxô, segura aqui pra mim, por favor, irmãozão. Tudo quanto é bateria, morrendo. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Pegou o Gilbert. Ah, vem. Ficou na... 15 e 13, tá... 16, 13. Pô, Valentino jogou um quinto de arena na minha cerveja, mano. Putz. 16, 13. Era o sonho do periquito jogar com o cabeção no aniversário do Gilbert. E agora, toma, 16 e 13. Pegou o periquito, Gilbert levanta. Ah, vem. Nossa senhora, periquito com o pé no chão, hein? 14, 16, vira o pagode. Com o pé no chão. Com o pé no chão. Com o pé no chão. Piri, quinto, vira a bola ali agora. Acabou o jogo, na moral. Quer acabar? Acabou logo agora, cara. Isso aí é um monte, tá? 14 e meia. Abenou o jajá. Chegou o periquito. Gilbert levanta, vai o perico. Atacou, levantou o braço. Não entendi muito bem. Chegou, levantou. Lá vai o Gilbert. Ah, cara! Pegou a bola bem, cara. Toma, Gilberto. Tem até o aniversário. Não era teu sonho? Toma esse presente. Pega esse de presente, Gilberto. Pega esse presente, ô Gabrielção. Eu tô na frente dele, mas é que tu acha que vai ficar olhando? Mas tem essa cerveja que tem. Cara, você tava ali tudo. Ele achou que tava bem, viu, gostou. Não tem acolho. Você não tem capaz de te dar o leão pra topo, mamãe? Pô, claro que não, cara. Você tava bebendo o cachaça. Deixa. Eu pego, pô. Também achei, Toma. Pô, eu pego. Caralho, tipo... Deixa eu ver. Eu tinha até avisado, pô. Caralho, ele tá bebendo. Você vê, você vê que tá boazinha mesmo. Você vê que ele tá bebendo. Eu só queria, peraí. Eu peguei o cachaça. Claro, o sabor vai ficar diferente, irmão. O sabor vai ficar diferente. O jogo tá 17, 14 ou 17, 15? Pegou o Gilbert. Periquito levanta, ela vai o Gilbert. Janaria inteiro, pezinho bailarino. Lá, o Jajá levantou, lá vem, Jajá. Esqueceu de combinar com o Gilbert. Levantou, lá vai o Gilbert. Nossa Senhora, Gilbert. Nossa Senhora. Sensacional o pingo do Gilbert ali agora. Fala, fala aí. É verdade. Se tem barra da rede. Mô, faltam dois pontos só. Espera que eu vou com vocês. Eu vou. Eu vou. Ele levantou daqui, cara. O moleque é retardado, mano. Acho que tá meia, sete. Já conto pra vocês. Acho que tá 16, sete. Já, já. Periquito pegou. Gilbert levantou, lá vai o Perica. Nossa Senhora. Nada aconteceu. 17, 17? Isso mesmo? Dezessete, dezessete. Ó. Ó. Momentos finais agora da partida de 17, 17. Buscando o pezinho do Janarinho. Claudinho levanta. Aí vem o Jajá, todo mundo na defesa. Chegou o Periquito. Será que deu certo? Será que deu certo? Eita. Quem foi? Tá bom, Janarinho. Aquela foi fora, não. Valeu, Janarinho. Valeu. Fora? Fora? Não foi. Não foi. Não foi por fora. Muito por fora. Muito por fora. Claro que não, cara. Muito por fora. Caralho. É, eu não vou parar porque eu vou perder a gravação. Você é chuva? Cabelhão, a bola foi por fora. Foi por fora. Vai, perfeito. Essa foi por fora também? Vai, por fora. Vai, por fora. Vai, por fora. Vai, por fora. Oi, amor. Não foi, não. Vai, me tem. Ele pegou, calma. 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 Eu não acho, ó. Maria é uma... Conteira. Esse aqui é o Tupatinhas. O nome dele é Tupatinhas, tu. Eu tenho certeza que foi por fora. Eu tenho certeza que não tem juiz. Quero ver. Não dá não, meu topo. Não dá não. Também para lutar? Eu tenho certeza que a mulher deve levar uma bola dessa. Fica marimado. Não vi um pé não. Aí eu achei... Cabessau, Cabessau, só o seguinte. Se aqui é pronto, você perde. Cabessau, Cabessau. Ele não achou, ele tem certeza. Só que acho que ele tem juiz, irmão. Focão, Focão, Focão. Você viu de boa a bola de graça dele? Não, você viu agora a bola de graça dele? A bola que eu vim aqui atrás? Só ele, só ele. O cara pega a bola aí. Onde vocês estão? A bola vem na mão dele aqui. Porque aí é fisicamente impossível. Jardim, Jardim, Jardim. Pode o teste normal. Pergunta onde ele está. É só vendo onde ele está. É só vendo onde ele está. É só vendo onde ele está. Ele não sabe onde ele está, que filha da puta. Ele está em outra dimensão. Ele está em outra dimensão. Ele está em outra dimensão. Vai! Então, você compara com o que ela tem ele aqui na minha mão e não naquele? Ele está em outra dimensão. Que clima hostil, gente. Clima hostil. Normal o show do milhão. A 17, 17. Vamos ver se vai voltar. Seria o 18º ponto. A bola foi alta de graça. Ele deixou a bola bater no chapa. Ela ficou no peito. E a bola não foi na chapa. Foi no teu peito. Viu? Olha, olha, cara. Olha, outra dimensão que ele fez agora. Esqueta a bola que ele errou e foi de chapa. A bola foi dentro dele de ombro. A bola foi para trás. Vem a maluca. Chega. Teve outra dimensão. Sabe o que ele falou agora? A bola que ele errou para trás de ombro. Ele falou que ele foi de chapa. Agora a bola não, sim. Bateu ombro e ele foi para trás. Que clima hostil agora. Calma, periquito. Tenha atenção em jogar com o Gilberts. Agora vai dar certo. Depois de combinar ali. Agora vai dar certo. 17 e 17. Sacou? Buscou? Pegou o Claudinho. Ali pegou bem. Lá veio o Naninho. Pegou o periquito. Maravilha. Levantou. Mandou acelerar para dois. Eita. Virou a cara. Levantou. Lá veio o Naninho. Faca na caveira. Foi tudo. Um só. Eita. Maravilha. Chegou. Crise. Crise lá agora. Crise lá agora. Crise lá agora. Crise lá agora. Depois do... Depois dessa bola. Um pouco. Os dias de linha tomarem. Eita. Eita. Oh. Crise lá. Aí virou baixaria. Aí virou baixaria. Aí virou baixaria. O Jajá tentou mandar de segunda faca na caveira. O Periquito tava inteiro ali na leitura E agora o clima ficou muito hostil Tomou dormindo? 18 e 17 18 e 17? 17 já, 17 já Não? 7 já 7 já 7 já, voltou o ponto do Periquito Errei, 17 e 17 Errei pra mais, errei pra mais Errei pra mais Vamos pra casa Enquanto isso Porra A cabeça dele tá passando em um cois Já vem de um lado, só a gente tá desesperada É pra ele relaxar É porque tá demorando Já desci na folha da tarde Cego já 17 já Doido pra pegar Doido pra pegar 17 e 17 Periquito tá aí pro serviço Jogaço de futebol Fala, moço Periquito E Cabeção, aniversariante Debutante do dia Contra Janari E Claudinho Já veio o Jajá Chegou o Gilbert Periquito Periquito não conseguiu consertar 18 e 17 18 e 17 Lá vem o Jajá Patrocinado pelo OnlyFans Será que vai fechar o Jajá Nesse ponto Lá vem o Jajá O público vai à loucura Pegou o Gilbert Conseguiu Passou de prima Janari Claudinho levanta Lá vem o Jajá Lá vem o Jajá Lá vem o Jajá É boniola É boniola É boniola Calma, mas eu tô gravando Não fica legal Mas a gente tem que saber Mas não é legal O público tem que saber Eu sim, mas não é legal O canal é notificado por isso Você tá entendendo, tio Patinho? Tem que agora Quando eu peço pra vocês Pararem de vacilação do meu lado Não tem tudo Agora eu não Eu sei Esse é um aparelho Que você não pode discernir Esse sentimento Foi pra Levou pro coração Levou pro coração ele Não, porque porra Tá no meio gravando Mas vai seguir Daqui a pouco Tipo assim Vai lá Tá aqui Bate aqui Eita Apertou a mão Esquece Ali agora Filho Ali tem peso Pode ser ruim Pode ser ruim Ou pode ser muito bom Vamos ver Olha só Que bola Acelerou Lá vai Diagonal Pingo pra trás Diagonal Deu uma quebrada O Gilberto Quebrou muito Pegou O Nani Levantou Vai retratir Será? Nossa senhora Pega cabeção Pega O Periqui tá reclamando Com cabeção Depois que ele errou a bola Pegou, cara O Periqui tá reclamando O Periqui tá reclamando Com cabeção Não entendi Olha o Sábio Olha o Sábio Olha o Sábio Não sabe quem é ele Pode ser Pode ser Pode ser Não 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 Ele não Ele não Ele não Ele não Ele não Ele não É o Ebo dele Então assim Eu não posso forçar Eu prefiro Me recordar Ele lá Ô Tipatia Ô Tipatia Vai mijar lá embaixo Tipatia Meu filho tá bem aqui Tipatia A tendência é errar mais A gente não chega pra ele Falar Vamos Lá embaixo Tipatia Lá embaixo A frase que o cabeção fala A frase que o cabeção fala Que mais típico Ah lá Errou de mão Meu irmão Isso entra Lá na terra Isso não Dezoito e dezessete Oito e sete Oito e sete o jogo Aniversariante do dia O Gilberto de Cabeção Já deram os parabéns pra ele hoje? Não né Aniversariante do dia Completando cinquenta e quatro anos hoje Pegou Que defesa A mal janaria De segunda não Tava o Claudinho Chegou novamente Nossa senhora Que maravilha Foi fim de papo Fim de papo Fim de jogo Olha lá ele achando que ele que veio Tá bem que passaram pra mim Clima, tio Opa, ganha, nós tá Valeu, rapaziada Tamo junto